Galera, eu recebi essa caixa irada da Playstation de Ratchet & Clank E eu vou abrir agora pra vocês e mostrar o que que vem aqui dentro Então galera, agora bora abrir aqui a caixa Pelo visto vem bastante coisa Vem isso daqui, que eu não sei o que que é ainda, vou abrir Vou colocar ali do lado Essa caixinha da Playstation, vou colocar ali do lado também Vem isso daqui, parece ser um livrinho, alguma coisa Vem também o jogo Um menu de informações sobre as armas Olha Mas eu já vou mostrar tudo bonitinho ali pra vocês E também vem Isso daqui que eu vou abrir bonitinho, vou mostrar pra vocês o que que é Galerinha, já a caixa aqui é bem incrível Eu achei ela bem legal Aqui ó, toda personalizada dentro E fora também, né E agora bora tirar isso daqui daqui Que é uma outra caixinha que tem aqui dentro Olha que irado Galerinha, aqui vem o jogo Olha que lindo, maravilhoso Pra Playstation 5 Eu tô pensando em fazer umas lives no meu canal Jogando ele Já joguei o primeiro, curti bastante E agora eu vou jogar o segundo Tá galerinha, agora bora abrir esse daqui Ó, puxa aqui Vamos ver o que vem dentro Aqui desse pacotinho roxo Inclusive o pacote é muito bonito Vamos lá Pegar aqui, pelo visto São vários adesivos Muito lindos Que legal Vou colar no meu Playstation depois Olha que irado São bem bonitos Ó Inclusive esse daqui parece ser meio refletivo Não sei se dá pra ver certinho Ó Ele parece ser meio refletivo Ó Achei muito louco Galera, eu já deixei esse pacote aberto aqui A Rift Muito fofinha Aqui ó Vou mostrar pra vocês o que que vem Vem esse livrinho aqui Que conta um pouco da história Tudo Sobre os heróis E também tem algumas fotinhas aqui Acho que é durante o jogo Que você vai ver isso daqui E na livestream também Que eu vou fazer lá no meu canal da Twitch Eu vou mostrar pra vocês Tudo bonitinho Mas deixa eu mostrar mais coisa Falta pouco tempo pra acabar o vídeo Ainda não mostrei tudo Galerinha, olha que irado Que veio da Rift Rattet E do Clank Também veio ali naquele pacotinho Junto com o livrinho Olha se não é muito irado Muito fofo Isso daqui que era o que eu mais estava animado pra ver Olha que lindo Esse pôster aqui Vou abaixar um pouco a luz Pra mostrar bonitinho Pra que já não reflete mais tanto Olha Que incrível Esse pôster aqui, gente E aí E aí